E aí pessoal, beleza? E flutuei sobre uma cidade. Um jovem flutuou em cima de uma cidade. Numa noite, o jovem fez uma projeção astral. O corpo dele ficou flutuando. E quando ele olhou, ele viu que ele estava sobrevoando em cima de uma cidade. E que ele parava em cima de um pavilhão. Esse pavilhão era usado para fazer eventos. Ele viu que tinha muita gente. Era um velório. Então ele resolveu descer para ver do que se tratava, de quem era o velório. E quando ele chegou para olhar o velório, ele viu que era do vice-prefeito. Da cidade de onde ele mora. E ele olhou aquilo e ele olhou e viu que o prefeito estava vivo dentro do caixão. Aí ele olhou assim e falou, nossa que coisa né? E daqui, aí demorou um pouquinho, ele voltou para o corpo dele de novo. E quando ele acordou, ele ficou se perguntando o que tinha acontecido com ele. Aquela projeção que ele não entendeu nada. E quando ele ligou a televisão, ele soube da notícia que o vice-prefeito teria morrido. Há poucos segundos. E aí, ele ficou sabendo duas horas depois que o prefeito ia ser velado naquele pavilhão aonde ele pairou em cima. Gente, na projeção astral que ele fez. Quinze anos. Mas mesmo assim, ele se lembra de tudo da projeção que ele fez né? Beijo, meus queridos.